Falar vamos aí dos Estados Unidos, notícia que acaba de chegar, a Câmara dos Deputados Americanos aprovou o novo orçamento do país para o ano fiscal que começa no dia 1º de outubro. São quase 13,5 trilhões de dólares em linha com a proposta do presidente Barack Obama. Entre as medidas previstas estão a reforma na saúde, criação de novos empregos e o combate ao aquecimento global e a crise financeira. Com esses temas nós iniciamos a conversa com o diretor executivo da Confederação Nacional da Indústria, José Augusto Fernandes, que recebemos em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da ESPM e professor de Economia Internacional da UERJ, Fernando Padovani. O comentarista Jorge Vidor participa comigo da entrevista. Senhores, prazer em recebê-los todos, muito boa noite. Jorge Vidor, a primeira questão é pra você. Por que os mercados financeiros hoje, que daqui a pouquinho a gente vai detalhar, se mostraram tão eufóricos? Na verdade a comunidade internacional como um todo recebeu com tão boa vontade esses anúncios que vieram do G20. Bom, em primeiro lugar, Guto, há sinais, vagalumes, como eu costumo dizer aqui, embora o pessoal ache que não tem esses vagalumes, de que há algum efeito das medidas já tomadas anteriormente. Quer dizer, os mercados estão reagindo. Hoje mesmo o Federal Reserve fez um leilão de linhas para os bancos americanos e ninguém foi lá e precisou do dinheiro. Ou seja, então há uma situação de melhora da liquidez de fato. Segundo, é que a reunião foi muito objetiva do G20. Não ficou aquele tralá, aquela preocupação que o Lula tinha, o presidente Lula tinha, de que dessa reunião não saísse nada de objetivo. Não, saiu decisões objetivas em várias áreas, para o comércio, para a regulação do sistema financeiro no futuro, para objetivamente auxiliar os países que estão com problemas, países, por exemplo, do leste da Europa, via FMI, e também para o sistema financeiro em si. Então é um pacotaço, não vai ser de imediato, e está todo mundo envolvido, tanto que até o Brasil vai comprar uns bônus do FMI, ou seja, a gente vai emprestando dinheiro para o FMI. Quem diria, não, professor Fernando? Viver para ver isso, o Brasil emprestando dinheiro para o FMI, não é? Mas o Guto tem um pouco de razão, né, professor? É que, de repente, a crise botou todo mundo na mesma situação crítica. O caso do FMI é uma, eu acho, inteligentemente, por parte do Brasil, Rússia e China, é um posicionamento inteligente, da pauta de 4, 5 pontos que estavam sendo negociados, o ponto reforma do FMI era muito a reivindicação dos emergentes, vendo uma oportunidade de ajudar, mas aumentando e ampliando sua participação nas esferas de decisão. Isso era meio reticente, havia uma dúvida se isso iria realmente à frente, porque os Estados Unidos estavam muito reticentes quanto a essas concessões, ter que pedir dinheiro para ajuda para a China, Índia e Brasil, a contrapartida de maior participação. Mas acho que essa era a principal mordidinha ali da agenda dos emergentes, era uma maior participação no FMI, acho que conseguiu. Por isso que o Lula chegou dizendo que vai emprestar dinheiro para o FMI. Eu acho que é também uma questão ali de moral, né, uma questão de... Mas, onde sua bandeira ali, né, eu estou aqui, eu quero mais... Agora, o Lula também está com a moral lá em cima, né, que o presidente Obama deu uma força, então, fala de você completar. Não, não, o que eu queria dizer é o seguinte, é que, em termos de relações internacionais, que é a especialidade maior do nosso professor, a reunião foi um avanço enorme. Claro que todo mundo ali estava, eu digo, no mesmo saco, na mesma dificuldade, mas, por exemplo, o Gordon Brown anunciou aquilo desesperadamente, porque hoje a Inglaterra, a economia britânica, depende tanto dos serviços financeiros, que se isso não se resolver daqui um ano ou dois, eles vão voltar para a Idade Média. Não, e quando vocês acompanham o índice de popularidade do Gordon Brown, pesquisa de opinião pública, lá embaixo, oposição de segmentos do próprio governo trabalhista, risco de perder até o mandato se não tiver um bom desdobramento. Para ele era fundamental ter um desfecho, pelo menos, um pouco returbante. E a reunião em casa, né? A reunião em casa. Vamos lá para São Paulo, perdão, Padovani, pode completar. Não, não, era... Eu queria perguntar ao Dr. Augusto Fernandes, Dr. Augusto, igualmente boa noite, prazer em recebê-lo. Como é que a indústria, o nosso setor produtivo, recebeu esse pacotaço, como disse Jorge Vidor? A indústria recebeu bem, eu acho que nós tivemos quatro pontos principais. O primeiro, a extraordinária mobilização de recursos, foi superior a que nós estávamos trabalhando. O segundo, o sinal que se deu em relação à supervisão bancária, que foi menos no sentido de buscar, quer dizer, um órgão supervisor, quer dizer, internacional, e mais em fortalecer a supervisão nacional e criar mecanismos de cooperação. Então, eu acho que seguiu o caminho mais pragmático. E esse caminho mais pragmático se repetiu também em relação às instituições financeiras internacionais. Ou seja, não estamos aqui recriando instituições, mas fortalecendo as instituições e dando, quer dizer, um roteiro para que elas possam ajudar a superação da crise. O quarto bloco, que é o bloco comercial, eu achei que aqui é o bloco mais frágil. Quer dizer, é o bloco que depende mais de persuasão moral e a própria rodada de Doha. A linguagem do texto é uma linguagem bastante suave. Mas, Augusto, vai ser uma mudança de humor enorme, porque a gente viu pela reação dos mercados que o mercado financeiro, pelo menos, já comprou o pacote. E a indústria, pelos índices que vocês mesmos divulgaram aí, de confiança, os índices da expectativa dos industriais em relação ao que está para acontecer, era um bem ruim. Mas o que chamar a atenção é o seguinte, ontem o governo anunciou, não foi exatamente ontem, mas alguns dias, e ontem foi referendado, a expectativa de que a gente só vai exportar 160 bilhões de dólares. Só vai não, é muita coisa, mas é muito menos do que a gente exportou no ano passado. Então, qualquer coisa que destrave esse mercado internacional, que caiu 20% ou mais do que isso, poxa, a gente devia comemorar assim com... efusivamente, né? Não, certamente é um momento de comemoração efusiva. Agora, as dificuldades que ainda enfrentaremos ao longo dessa jornada de combate à crise são sérias. Nós não vamos, por um passe de mágica, transformar esse ambiente. Quer dizer, as nossas exportações vêm caindo, mesmo para países vizinhos, a uma taxa superior a 40%. Quer dizer, para a Ásia, onde as nossas taxas de crescimento, as quedas têm sido menos expressivas, e para alguns países, inclusive, ainda estamos mantendo taxa de crescimento positiva. Então, acho que foi uma notícia extraordinariamente importante, mas é uma jornada que temos que nos concentrar, porque temos muitas ações ainda a desenvolver. Muito bem.